Olha o lançamento para o Alcott, chegou na boca do gol, o Júlio Sesson voltou para Runei, meteu, é gol! Gol! Da Inglaterra! Runei, Runei, o súdito da rainha que recebeu livre, depois do rebote da grande defesa do Júlio César, para conferir o profundo da rede, 26 minutos de jogo no primeiro tempo, Vesta Inglês em Wembley, Wayne Runei abre o marcador 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil, Zé Alberto! A jogada pela direita já levou todo o perigo, as costas da zaga brasileira, o Alcott, uma defesa espantosa do Júlio César, salvou o Brasil, e aí não teve ninguém para marcar o rebote, do Runei, que da meia lua, apenas chutou de primeira bola rasteira, ninguém pegou, o Júlio César estava caído, e o Brasil, assim, depois de perder o pênalti, leva o primeiro gol, Wayne Runei faz a Inglaterra, 1 a 0! A bola sobrou, para a Fred, entrou, vai marcar, bateu uma bomba, é gol! Gol! Do Brasil, Fred! O terror da defesa inglesa, o terror da defesa inimiga, errou o time inglesa, saiu de bola, ela caiu no pé do Fred, e ele não perdoou, um papel forte para o fundo da rede, para empapar o jogo a 3 minutos da etapa complementar, o terror da defesa inimiga, chama-se Fred, ele entrou, e empata o jogo, depois de Lucas roubar a bola, perna esquerda, papel forte para o fundo da rede do Hart, empatado o jogo, o Brasil, o Inglaterra, José Alberto Andrade, Oscar cercou, mas quem deu o bote, roubou, foi ele, Lucas, os dois jogadores, que agora entraram na seleção, Lucas rouba a bola, e encontra o Fred, sozinho, na frente da área, o goleador do campeonato brasileiro do ano passado, não perdoou, uma bomba fazendo, o Brasil tem um, o Inglaterra já tinha um também, voltou a bola para o Inglaterra, olha a bomba de fora da área, bateu, tentou de fora da área, Lampard é gol, gol da Inglaterra, Frank Lampard, entrou também no intervalo, pegou um rebote, depois da jogada, do Alcott pela direita, e mandou a bola, uma bomba, que bateu na trave, e foi para dentro, do gol do Brasil, um a um, não vai se repetir, hoje aqui o Wembley, quatorze do segundo tempo, e a Inglaterra, passa a frente, dois para a Inglaterra, um para o Brasil, Frank Lampard, deixando o seu nome gravado, em Wembley, o José Alberto, colaboração da defesa brasileira, a bola cruzada, o toque, em cima do Arouca, e depois o Paulinho, não conseguindo afastar, caiu no pé do Lampard, ele não teve nem muita condição, de fazer a jogada, de fazer, tomar distância para a bola, do jeito que veio, ele bateu, meio desajeitado, mas com muita certeza, com muita precisão, deu na trave, foi no ângulo, Júlio César foi, não achou nada, no poste, entrou no outro canto, a Inglaterra faz dois a um, Frank Lampard.